Hoje é uma grande noite, uma noite de espetáculo, mas um dia diferente. Gente, eu tô aqui hoje na Arena Tatuapé, a casa do Patati Patatá, mas é como Coração de Mãe, sempre cabe mais um, então a partir de agora, a Arena Tatuapé vai receber todos os tipos de evento e hoje, pela primeira vez, a gravação de um DVD e sabe de quem, gente? Olha lá, ó, Tales Roberto da Silva vai gravar o seu DVD hoje aqui, juntamente com a criançada. Não tem cenário melhor e você vai acompanhar tudinho comigo, eu vou te mostrar desde os bastidores até a hora que o espetáculo vai abrir as cortinas e começar. Qual que é mesmo que você vai cantar, que eu vi você ensaiando? Já sabe tudo? Vou cantar. É assim, ó, nesse clima de descontração, Tales tá se preparando já. Olha, que dia especial e eu quero saber de tudo. Primeiro, como é que surgiu, Tales? Essa ideia de fazer esse DVD com a criançada, porque, meu Deus, inédito isso, hein? Eu queria fazer um projeto novo, pedindo ao Senhor uma revelação de algo novo, porque hoje nada é novo, né? Uhum. E aí, DVD infantil, primeiro que existem muitos DVDs infantis com referência feminina. Uhum. E eu queria fazer um DVD infantil, mas que não fosse com o tema infantil, mas que as crianças tivessem envolvidas diretamente no projeto. Legal. E aí, foi a ideia que quando a gente foi, eu e Alex viajamos pra Curitiba e sentados numa mesa conversando com um amigo, a gente chegou na conclusão, ele falou, cara, por que que as crianças não tocam com você? Uau. Eu falei, umas crianças que tocam, as minhas músicas, o groove, tem muita criança e tal. O que é a ideia? Faz um concurso, chama as crianças, seleciona as crianças e aí começamos a fazer o concurso que chegava cada vídeo de criança tocando que a gente não acreditava que era criança. É um projeto que hoje aqui vai ser rápido a gravação e tudo, mas ele demanda muita paciência e resiliência, porque as crianças têm que ter muito dedo, muito tato. Então, não envolve só o sonho do Thais, mas o sonho de cada criança, de se apresentar. Eles nunca tiveram a oportunidade de se apresentar por grande... Tanta gente, né? Como aqui hoje. E eles estão... O baterista tem oito anos. Não, a gente viu um pouquinho do ensaio, a coisa já acontecendo ali. Eu fiquei encantada. Deixa eu mostrar aqui quem tá aqui maquiando também, ó, no bastidor. Isadora Pompi. Minha amiga, sim, é só. Tô aqui admirada com essas crianças também. A gente vai contar um segredo, que é especial, porque hoje o patati vai participar. Mas na verdade, a Isadora vai fazer o patati, só que vai participar. A tua hora vai enxergar atrás. Essa maquiagem tá muito fina pro patati, tá muito linda, assim. Porque o patati, ele passa um batom mais assim. É porque ela vai cantar pro patati, depois que ela vai pôr o patati. E depois vai ensinar. Calma, calma, gente. Esse é o processo, entendeu? O processo. Daqui a pouco vocês vão me ver como nunca me virou antes. Eu sou mestre aqui. Olha! Pô, vai tá tudo. Vai no meu perfil. Você nunca pensou fazer um projeto pra criança, Isadora? Tava falando agora, que é muito. Eu vou fazer Isadora só pra baixinhos. Porque a galera pede muito, muito, muito mesmo. Aí, Thales, tô pegando a tua ideia, entendeu? Pode ir embora, pô. Olha lá. Pode ir embora. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Porque é a geração, é o futuro, né? O que que tá fazendo coisa pra essa geração? E ela vem sendo uma referência de uma jovem de 23 anos, que é uma mulher de Deus. Isso é muito forte pras meninas dessa idade, pra galera mais jovem, tá mais perto deles. E eu acho que tem que fazer. A gente tem que influenciar essa galera. Porque se a gente não influenciar, alguém vai influenciar. Alguém vai influenciar, né? Isso é muito importante. O teu último DVD, você gravou antes da pandemia, né? Foi. Como é que é? Tá voltando de novo pra frente das câmeras, gravando DVD, fazendo produção. Porque não é um trabalho fácil, né? Eu acho que esse projeto é o projeto mais difícil que eu já gravei. Eu vou gravar mais da metade do DVD, não é com a minha banda. Então, essa banda já é uma banda nova, que não é nova. Eu formei essa banda em 2015. Porque eu queria fazer um projeto diferente. Eu venho desde 2009 com a mesma banda. Então, eu queria fazer um lance novo. Em 2015, a gente juntou. E começamos a conversar, a sonhar esse projeto. A banda já é uma banda diferente, que não é a minha banda da vida inteira. E ainda agora, eu vou fazer mais da metade do DVD, que é uma banda que são crianças tocando. Então, tipo, eu tive que ensaiar com as crianças. Eu tive que me adaptar ao som delas e elas ao meu som. E dividir a tensão também. Porque o DVD, por exemplo, não é um DVD do Tales. É. É um DVD das crianças. Eu não sou o protagonista. Elas vão cantar também. Elas vão cantar. Vem que seus filhos vão cantar. Meus filhos vão cantar. Tem cinco crianças que vão participar, cinco ou seis crianças que vão participar do concurso. E a banda inteira tocando de criança. Meu Deus. Então, assim, é muito desafiador. Eu espero que dê tudo certo. Eu não tenho medo de errar. Se eu errar, para, mexe no outro, né? Mas eu vou te contar que eu... Não é que eu tô nervoso, mas eu tô... Eu tô com aquelas borboletas no estômago, né? A borboleta. Como se fosse aquela música tua lá que você fala, né? Quando eu era adolescente. Que dá, né? Aquela borboleta no estômago, né? Quando você encontra o primeiro amor. Exatamente. Que, aliás, né? Estou apaixonado como quando eu era adolescente. Aleluia. Meu corpo tá tremendo. Eu não controlo a vontade de gritar. Então eu vou gritar. Vão, vá, vá. E aí vai, né? E aí vai. Então, ó. Que Deus te abençoe. Que possa ser aí um projeto extremamente maravilhoso. Que traga muita criançada pra Jesus. E a gente sabe, quando a criança vem pra Jesus, ela traz... É o que você falou, né? Tem criança que trouxe até o pastor, mas ela traz a família. Traz a família pra Jesus. É um projeto mais do que pra criança. É um projeto evangelístico. E eu quero te parabenizar pela coragem, por ser o primeiro homem que encarou isso de frente. Jogou no peito e falou, vou fazer. E a gente realmente precisa disso. E a gente crê que com certeza já vai ser um sucesso. Porque tudo que o Thales coloca a mão, Deus prospera. Né? Pelo teu coração, pela tua vida, pela tua entrega. Obrigado. Então, quero que você deixe uma mensagem pra criançada que tá assistindo a gente agora aqui. Criançada, olha só. Seu irmãozinho Thales Roberto aqui no camarim. A gente tá se preparando pra entrar. E eu queria animar você a mostrar pros seus amigos. Mostrar pros seus coleguinhas de escola, os seus priminhos. Convida mamãe, convida papai, convida vovô. Convida vovó, senta tudo na sala, pega pipoca, cachorro quente, refrigerante, joga tudo pra cima. Vamos adorar o nosso Deus na presença do Senhor Jesus com toda a força, com toda a pressão, com toda a alegria. Sejamos cheios do Espírito Santo. Obrigado, meu amigo. Te amo. Beijo. Obrigado. É nóis. Um saço. Uh! Bom, Isadora Poupé, eu já atrapalhei ela aqui algumas vezes, mas vou atrapalhar mais uma, porque agora eu quero saber, spoiler, spoiler, o que você vai aprontar a contar? Você vai cantar o que com ele? Pode contar? Eu vou cantar uma música Saudade, que ele falou pra mim, ele me contou, que é uma música muito especial, uma música que já tem bastante tempo, né, Thales? 20 anos. 20 anos de música, quase a minha idade de música, e eu vou ter a honra de poder interpretar essa canção junto com ele. Uma canção, literalmente, da noiva pro noivo, passando tudo que... a pureza do olhar de uma noiva pro noivo, tudo aquilo que a gente sente. Eu acho que a gente vai poder trazer isso em forma de canção, mas não numa simples canção, mas literalmente numa sintonia de romance. E eu quero que a galera entenda isso e sinta isso, que existe pureza em Jesus. E até porque você também é uma referência, como o Thales falou, pra essa geração, pras meninas, pros meninos também, e é uma responsabilidade. Como que é carregar essa responsabilidade? Porque você é um dos nomes, assim, do gospel que carrega esse poder aí de influência. Amém. Essa responsabilidade é o que me faz crescer em Deus mesmo. Eu acredito que Deus, quanto mais ele dá, mais ele cobre, e quanto mais ele cobra, mais eu cresço. Então, eu tenho buscado muito isso. Eu entendo que é uma missão pra minha vida. Não é simplesmente vai e canta e faça de qualquer jeito. Se Deus tem me dado grandes coisas, eu preciso conquistar grandes coisas dentro do meu quarto em oração. Então, eu tenho crescido muito em Deus e só aceitado o privilégio de estar fazendo o que eu tô fazendo hoje. Babi, sabe uma coisa muito legal, assim, que a Isadora tá falando? Mas a Isadora, ela carrega essa paixão. Quando ela faz, eu observo ela cantando, ela se comunicando. Quando eu chamei ela, eu ouvi ela cantando a música antes, na minha cabeça. Eu tava orando, assim, né? E ela chegou ali, pegou o microfone e passou. Eu olhei pro Alex, assim, o Alex começou a chorar. O Alex já chora, ele também, a gente chorou um pouco. Mas eu ouvi e falei, cara, é o que ela é. Ela transpira essa paixão por Jesus. E aí, quando ela começou a cantar, eu falei, já era. É isso, é isso. É a paixão. Ela é assim. E fora que ela é linda, né? Pelo amor de Deus. Olha a beleza dessa criatura, meu Deus. Eu quero ver como é que vai sair nesse vídeo. Vai sair maravilhosa. Não tem como é a bonita. Não tem nem quando faz força, não fica fake, entendeu? Muito obrigada, obrigada. Mas olha, arrasa lá. Amém. Amém. A gente vai estar lá assistindo, gravando tudo e mostrando pra você que tá em casa. E tem muito mais ainda pra você conferir, porque o show ainda nem começou. E tem muito mais ainda pra você. Tô aqui, né? Com ele que não pode faltar nunca. Aqui no cerco, Rinaldi. Tudo bem? Graças a Deus, uma alegria, né? Uma festa aqui. A gente ama o Tales. Ver esse trabalho lindo que ele tá fazendo. Começou aí com as crianças, o que pra mim foi uma surpresa maravilhosa. E tô feliz, felicíssimo. E Patatipatatá também, cantando uma música inédita com ele. É verdade. Pra mim foi uma grande alegria, tá sendo uma grande alegria. Pena que o Igor, o Igor tá viajando, né? E não tá aqui, mas... Eu fico tão feliz pelo trabalho que ele tá fazendo, o trabalho utilizando a magia do circo, a salona, né? Pra adorar o nome de Jesus, pra glorificar o único que é tido, a honra, glória, louvor, majestade. E então eu coloquei ele num vídeo. A gente vê. Que legal. É muita alegria saber que, se você imaginar, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que o circo tava meio ciumidinho, né? Aí, pra glória de Deus, o Patatipatá veio, trouxe a alegria pro circo de novo, modéstia à parte. Eu acho que Patatipatá tem uma grande colaboração com isso. Verdade. Mas, mais do que tudo, vê, um circo feito com essa excelência, com cadeiras acolchoadas, com piso onde as pessoas podem pisar sem enroscar o pé, as coisas feitas com excelência, e pra glória de Deus, então, aí é uma bênção. Ah, então vamos curtir mais um pouquinho, porque ainda não acabou, não? Tem mais, tá? Tem muito mais. Muito mais, obrigada. Obrigado você, mano. Por fim de show, esse DVD maravilhoso. Espero que você tenha gostado da nossa matéria e daqui a pouquinho a gente vai conferir como é que ficou realmente esse DVD. Fim de espetáculo, fechem as cortinas e até a próxima matéria. Tchau! Tchau!